Antes mesmo do nome, a profissão já batizava o seu Antônio Filho de pescador, igual a tantos outros homens de coragem O mar sempre foi o seu lugar O destino foi sendo tecido igual a rede que pega o peixe Não teve como escapar É um bocado difícil, viu? O pescador quando venta, agita, fica bravo Tem que ver se nós entra para o canto que nós estamos aqui Quando nós estamos no Picoaçu, só pesca à noite Aí entra os rios por lá, por uma beira que chama o Gino Que é a entrada dos lençóis, lá nós ficamos, todo mundo Iguais a ele, muitos outros Mais do que uma forma de sustento A pesca representa um dia a dia de mistérios e perigos Até 15 dias em alto mar Atividade que exige coragem A saudade vai estampada no barco No nome da mãe, da filha, da esposa Uma forma de ouvir as preces de quem ficou em terra firme O pescado que comemos em casa, com os nossos, muitas vezes tem histórias invisíveis O caranguejo também chega com esforço Vem de Guimarães, município situado no litoral da Amazônia Maranhense Quatro dias de viagem Três por oito reais O dinheiro do lucro é dividido entre o dono do barco, o pescador e a manutenção E como o mar é patrão, tem dias que está mais bravo Em agosto do ano passado, uma embarcação perdeu o controle E foi literalmente esmagada pelas comportas da barragem do Bacanga O trabalhador usou as águas como refúgio Mas foi difícil de recomeçar E com toda essa luta, hoje fazendo já 11 meses e 23 dias A gente está aqui novamente trazendo aqui Ela já com o nome de Áquila, um nome bíblico, inclusive até pedido pela minha mãe E restauramos Na verdade não foi uma mão de obra muito barata Que chega em torno de 85 mil reais Mais do que um barco, mais do que um instrumento de trabalho tem um significado Sim, bastante, bastante Porque é uma... Na verdade não é só um barco, é uma história de vida É uma história pra gente A fé e os carpinteiros conseguiram multiplicar os peixes novamente O barco está novinho para novas aventuras Graças ao seu Edilson e o filho Madson Os segredos da carpintaria também são repassados por gerações Um respeito que cultua a sabedoria ancestral Ela foi feita só com madeira boa Aí vem a tatajuba, vem as pranchas de piqui Enfim, os pregos também galvanizados E são esses materiais que a gente constrói essa embarcação forte Eu sempre pergunto pra ele se tá bom, se precisa melhorar E até hoje, já como profissional, qualquer trabalho que eu faço Eu sempre pergunto pra ele Aí papai, tá bom assim? Aí ele vai lá e olha, tá beleza Por quê? Porque ele é o experiente É o meu professor, o meu instrutor Então eu tenho que perguntar pra ele se tá bom Na oficina, nas embarcações, no dia a dia difícil No cais improvisado, os trabalhadores desejam melhorias Para que mais histórias de pescadores possam ser contadas Todas bem reais Então eu tenho que perguntar pra ele se tá bom Obrigado.